Um jogo absolutamente louco, épico na Paraíba, que você precisa saber de todos os detalhes. Foi no detalhe que o Paysandu foi cirúrgico e conseguiu vencer o Botafogo da Paraíba numa virada épica e colocar um pé na Série B. Padrangular final da Série C no primeiro jogo, a equipe do Paysandu já tinha vencido o Botafogo da Paraíba por 1x0 nos acréscimos. E não faltou emoção no jogo na Paraíba. Anota toda essa linha do tempo. O Botafogo da Paraíba abriu o placar com o Pipico, aos 16 segundos. Isso mesmo, o lendário artilheiro Pipico foi lá e fez o primeiro gol. Aí o craque Mário Sérgio foi pra bola pra tentar empatar de pênalti e perdeu a sua cobrança. A autoestima do Paysandu, portanto, foi lá pra baixo. Nada disso. Se atente aos minutos finais da primeira etapa. Aos 41 minutos, o Edilson empata o jogo. 1x1, gol importantíssimo da equipe do Paysandu. Mas aí o Botafogo da Paraíba não contava com o Vinícius Leite fazendo o segundo. Isso aos 50 minutos do primeiro tempo, 2x1, papão. Mas aí se liga só, cara. O Botafogo da Paraíba conseguiu empatar o jogo aos 53. 2x2, parada empatada. 3 gols depois dos 40, 2 depois dos acréscimos. Confusão entre as duas equipes no intervalo. Entre jogadores, técnicos das equipes. E no segundo tempo, depois de perder um gol, Robinho foi o responsável por marcar o gol da vitória do Papão. Sim, aquele mesmo Robinho. Paysandu, portanto, venceu o jogo lá na Paraíba por 3x2. Chega a 10 pontos no seu grupo de quadrangular final da Série C. E agora, se o Amazonas não vencer, ninguém pega mais. Papão definitivamente coloca um pé de volta na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E que venha a Série A para todo o futebol paraense. Eles são grandes demais para não frequentarem. Giro, finalização, bola na trave, bola no fundo da rede aos 55 do segundo tempo.